Foi o que fizeram aqui ó, caiu bastante movimento ali da venda do Vivan Cara, você vem de drin, aqui é uma moto pequena, toma tudo olha cara, é incrível isso Pô, será que é eu que estou muito grande na moto? Não é possível cara Não tem um que não olhe cara, não tem um Não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara Foi uns 15 minutos aqui, estou procurando, achei o lugar Não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara Ai Não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara Não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara Não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara Não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara Não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara Não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara Não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara, não tem um que não olhe cara Vamos lá. 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 Vamos lá.